Música Música Mas até quando vais estar a joelhar Para esse sistema que te quer matar, tão Mas até quando vais estar a joelhar Para esse sistema que te quer roubar, tão Mas até quando vais estar a joelhar Para esse sistema que te quer matar, tão Mas até quando vais estar a joelhar Para esse sistema que te quer roubar, tão Às vezes só vês ou fumo mas tens que descobrir de onde foi o fogo Quantas vezes sentes o vento sem saberes de onde foi o fogo Quantas vezes queres cometer o erro cinco vezes Repetir-se o teste e errar as dez vezes Repetir-se o voto e enrabar entre quinze vezes Não aceita que a tua esposa te atraia vinte vezes Abordar gravidezes e dizer que são tuas Ocultar dívidas e dizer que são tuas Revela-te, revela-te, eu sei que tu és mais É verdade que se faz a guerra para se conquistar a paz Não há uma sem outra, não há Deus sem Satanás E as boas notícias sempre vêm com as mais Nunca é tarde, mas há quem me diga que nunca é tarde O sol dá-se de manhã, meu irmão Nunca tarda, então acorda Rápido vejo-me encontrar na porta Do bloco dos incultos a erguer a nova obra A caminhada é longa Nunca é tarde para os verdadeiros rapaz Rola é redonda Tome nota, o mundo dá a volta União faz a força Todos firmes aos mesmos ideais Vinte e três horas Cinco cérebros na mesma obra Corpos flutuando-os na mesma onda Nunca é tarde, podes crer que vais vencer Se tiveres Deus no poder Vais superar tudo na vida Acredita, vamos bloquear O sistema O sistema na arena Check Mas até quando vais te ajoelhar Para esse sistema que te quer matar, não Mas até quando vais te ajoelhar Para esse sistema que te quer roubar, não Mas até quando vais te ajoelhar Para esse sistema que te quer matar, não Mas até quando vais te ajoelhar Para esse sistema que te quer roubar, não Não Nunca é tarde para descobrir tanto mistério Abato a malícia com o sangue do cordeiro Na estrada da vida eu sou um velho caminhoneiro Com Deus no comando eu sou um fiel parceiro Nunca é tarde para descobrir o que é que se passa Nação liderada pela falsa esperança Gente assassinada por assassinos de farda Promove a matança vestindo uma capa Nunca é tarde para despertar Continua sonhar para se concretizar Eu ouvi falar o que está preso na garganta A verdade aparece quando a mentira se disfarça Quando a mentira se disfarça A verdade aparece quando a mentira se disfarça Nunca é tarde para abrir a boca e falar Libertar o pensamento e sentir o prazer de sonhar Não se deixe desanimar, ergue a cabeça Liberta-te da distância e cinza-te a presença Do Espírito Santo dentro do teu intelecto O sistema quer controlar os teus pensamentos Quer-te usar e te mostrar o precipício Quer-te encher de vícios e jogar no lixo É bom que estejas atento em cada passo que deixe Eles raptam, assassinam e traçam-te como animais Oprimem os teus ideais e controlam os teus gestos Esse sistema engana-te e compra-te por um preço Não é tarde para começar a analisar Porquê que existe um péssimo atendimento hospitalar? Porquê que o sistema está sempre a monitorar? Informações nas rádios, televisões e nos jornais Aumentam o custo das taxas municipais Enquanto as estradas estão totalmente esborracadas Bairro sem parcelamento e péssimo abastecimento d'água Impostos altos e subidas de preços de transporte São vários problemas que te deixam sem norte São várias famílias que vivem desalojadas Entendas e sem espenaça de terem uma casa Entendas e sem espenaça de terem uma casa Mas até quando vais-te ajoelhar para esse sistema que te quer roubar? Não Mas até quando vais-te ajoelhar para esse sistema que te quer roubar? Não Mas até quando vais-te ajoelhar para esse sistema que te quer roubar? Não Mas até quando vais-te ajoelhar para esse sistema que te quer roubar? Não Não Mas até quando vais-te ajoelhar para esse sistema que te quer roubar? Não Mas até quando vais-te ajoelhar para esse sistema que te quer roubar? Não Mas até quando vais-te ajoelhar para esse sistema que te quer roubar? Não Não Mas até quando vais-te ajoelhar para esse sistema que te quer roubar? Não Mas até quando uma casa, uma casa e semelhança de terem uma casa ou semelhança de terem uma casa